Boa tarde pessoal, eu estou aqui com a Brastemp Sixtsense, eu vou lavar toalha de banho, lembrando que essas toalhas de banho elas são banhão, então é 90 por 1,60 e elas ocupam muito espaço, eu não sei se vai caber todas, então dois jogos e eu vou colocar mais uma rosa, vai ficar mais uma aqui se a lavagem ficar folgada eu coloco ela, se não, não vai então personalizado, molho, vou colocar no colorido para não precisar agitar tanto, nível alto dois enxágueis, centrifugação normal, 1h32 isso é uma gambiarra e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos cavalinho Vamos cavalinho Vamos cavalinho Vamos cavalinho Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.